Tá aí, galera! Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, mando é do Vasco, né? Segunda-feira, 8 horas da noite. Cara, qual será a final da Copa do Brasil? Comente aqui, quem chega na final da Copa do Brasil? Flamengo contra quem? Vamos lá! Eu acho que a final da Copa do Brasil será Flamengo e... Palmeiras. Só que, pra isso acontecer, tudo vai depender do sorteio que terá terça-feira, 1 hora da tarde. Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Dependendo do chaveamento, daí sim dá pra gente cravar. Desse lado aqui, o Flamengo é mais forte. Desse lado aqui, o Palmeiras é mais forte. Daí dá pra gente cravar ou não se pode acontecer essa final entre Flamengo e Palmeiras na final da Copa do Brasil. Já pensou, galera? Seria top pra caramba, hein? Revanche! É isso aí. Flamengo com Sampaoli, podemos apostar numa revanche. Por que não, né? Veja bem, o Fluminense, que pra muitos era favorito, caiu. Caiu para este Flamengo, que está se reencontrando, né? O Flamengo está se reencontrando, porque é muita trocação de técnico e o time toda hora é desmontado. É uma formação diferente da outra. Então, esse time está se reencontrando. O Sampaoli está encontrando os 11 titular. Apesar que todo jogo nunca repete, né? Os mesmos jogadores sempre, ele está mudando uma peça ou outra. Mas pra segunda-feira, por exemplo, já tem a provável escalação, que será com dois zagueiros. Olha só, ele vai mudar de novo. Ele muda o time conforme o adversário. Mas é isso aí. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Separei pra vocês aqui os melhores momentos do debate do programa Jogo Aberto da Bandi. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações. Fui. 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 Fui.